As florestas tropicais do continente americano apresentam uma fauna e flora totalmente únicos. Inúmeras espécies de animais extremamente importantes vivem por aqui, alguns deles são animais que estão no topo da cadeia alimentar, animais ferozes e agressivos que constantemente medem suas forças os contra os outros para saber quem será a caça e quem será o caçador. Dois desses animais são as onças pintadas e os jacarés, animais que já se enfrentaram em batalhas mortais, mas quem leva melhor nesse confronto? É o que vamos ver agora, mas antes já vai deixando o like e se inscrevendo no canal que vai nos ajudar demais. Os jacarés são répteis muito parecidos com os crocodilos, se diferenciando apenas pela cabeça mais larga e curta e pela presença de membranas interdigitais nos polegares das patas traseiras. Um jacaré pode medir até 5,5 metros de comprimento e pesar até 600 quilos, e vivem somente nas Américas. Como os crocodilos, os jacarés possuem como ponto forte a sua mandíbula poderosa com vários dentes afiados e preparados para uma mordida mortal, podem se alimentar de qualquer animal que conseguirem matar. A onça pintada é o terceiro maior felino do mundo, sendo o maior das Américas, podem ser encontradas principalmente nas florestas tropicais, como a Amazônia. Seu comprimento varia de 1,12 a 1,85 metros, e seu peso pode chegar até 158 quilos. Sua coloração é muito característica, sendo muito confundida com o Leopardo pela semelhança, o que muda são os padrões das manchas e o tamanho maior. As onças pintadas são caçadores excepcionais, preparam emboscadas para suas presas e possuem uma mordida poderosa, gostam de atacar diretamente na cabeça das presas para tentar matar com um único ataque. Bem, uma batalha entre os dois é algo bem possível de acontecer, inclusive já houve registro de tal acontecimento. Em terra a vantagem seria da onça pintada por causa da sua agilidade, e nas águas a vantagem seria do jacaré, mesmo com a onça pintada sendo um ótimo nadador. O jacaré tentaria usar sua mordida mortal contra a onça pintada, mas a onça é mais ágil podendo desviar facilmente do ataque. A onça tentaria atacar parte do pescoço e da cabeça do jacaré com suas presas fortes, mas o jacaré possui um corpo resistente e qualquer descuido da onça pintada poderá ser fatal. Para nós uma luta até a morte seria com vitória para a onça pintada, devido a sua agilidade muito superior ao jacaré. A única chance do jacaré seria acertar uma mordida em algum momento de descuido da onça. Mas e para você? Deixe nos comentários a sua opinião, e se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o mundo animal, já deixe o like e se inscreva no canal que vamos ter novos vídeos todos os dias.